Você sabia que tem como ocultar o seu perfil aqui no Telegram enquanto você estiver utilizando o grupo aqui? Pois é, existem duas formas de fazer isso. Uma é caso você seja um usuário qualquer e outra é caso você seja o administrador aqui do grupo. Eu vou ensinar apenas esse segundo, beleza? No outro vídeo eu ensino de outra forma. Dessa forma aqui, quando você é administrador do grupo, você pode falar em nome do grupo. E eu vou já mostrar mais ou menos como funciona isso aqui. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Vou vir aqui nas configurações do grupo, apertando o nome do grupo aqui. Vou vir aqui nesse lápis, aqui em cima, tá? Vou vir aqui em administradores, vou apertar aqui no meu e vou ativar essa última opção aqui, permanecer anônimo. Vou apertar aqui e pronto. Vou confirmar aqui em cima, vou voltar, vou voltar aqui, vou voltar. E note onde tinha a minha foto aqui embaixo, do lado de onde eu envio os tiques aqui. Agora está a foto do grupo. Ou seja, quando eu enviar a mensagem, não vai aparecer a minha identidade mais, o meu perfil. Vai aparecer o perfil do grupo. Ou seja, se a pessoa apertar, ela vai acessar o grupo, que é isso aqui, beleza? Então, quando eu for falar, eu vou falar em nome do grupo. E eu posso fazer isso com outros administradores também, caso eu seja o dono do grupo, beleza? Então, funciona basicamente assim.